Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros de poemas de fantasia e horror para download gratuito. Eu tenho também o Nitro Dungeon Blog, que é meu blog de dicas de RPG e aqui no YouTube o canal Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal de dicas diárias de inglês, podcast, um monte de coisa legal. Visite lá e se inscreva. E começa agora o mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas, livros e quadrinhos que eu achei doido demais. E hoje eu vou trazer dois livros, vou falar de dois livros bem legais para você, que é o A História Secreta de Twin Peaks, de Mark Frost e o Diário Secreto de Laura Palmer, que é fantástico também, que é da escritora Jennifer Lynch, que é a filha do David Lynch. Aproveitando a terceira temporada de Twin Peaks, eu peguei a história secreta de Twin Peaks e o Diário Secreto de Laura Palmer para mergulhar no universo bizarro da criação de David Lynch e Mark Frost. Eu sou fã de Twin Peaks, assisti no começo, lá no início dos anos 90, era a minha geração, na mesma idade da Laura Palmer, da turma lá. Eu estava morando nos Estados Unidos, assistia todo dia, fiquei obcecado com a história. E aí, quando agora voltou, eu resolvi pegar e ler esse livro, A História Secreta de Twin Peaks, que já saiu aqui no Brasil, e o Diário Secreto de Laura Palmer. E eu recomendo fortemente para quem é fã de Twin Peaks, e até ler A História Secreta antes da terceira temporada. Então, A História Secreta de Twin Peaks, de Mark Frost, ela tem 362 páginas, é muito bonita, a edição brasileira eu acho que ficou boa também, eu tenho a americana, que é o Flatiron Books, 2016. E a sinopse? Vamos ver a sinopse. Então, lançada em 1990, a cultuada série Twin Peaks, de David Lynch e Mark Frost, tem milhares de fãs por todo o mundo. Após o anúncio da terceira temporada, retomada 25 anos depois do assassinato de Laura Palmer, Mark Frost lança o livro A História Secreta de Twin Peaks, que é um livro imperdível para fãs e curiosos. A história, escrita numa narrativa inventiva e nada convencional, apresenta um dossiê compilado por um arquivista desconhecido, enviado pelo FBI para agente T.P., com o intuito de descobrir a identidade por trás da montagem dessa documentação. Com recortes de jornais, trechos de diários, informações secretas e arquivos do FBI, o livro conta com informações valiosas para o leitor possa ir a fundo e saber mais do que ninguém sobre os episódios e personagens da série. E, quem sabe, desvendar tudo o que está por trás dos misteriosos acontecimentos dessa icônica cidade do noroeste americano. Eu acho legal o Twin Peaks, só fazemos lá dentro, quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei no estado do Oregon, na cidade de Richfield, perto de Portland, e essa região lá do Oregon, do Washington, é onde ficaria a fictícia Twin Peaks. Então, para mim, dá muito flashback quando eu vejo aquelas montanhas, aquelas florestas, aqueles pinheiros, aquelas coisas lá, e dá um flashback muito doido, acho doido demais, adoro o Twin Peaks. Então, a resenha, vamos ver primeiro minha resenha do... A História Secreta de Twin Peaks. Bem, não é que o Mark Frost escreveu um romance epistolário, um romance epistolário é composto de cartas, assim, um romance todo fatiado em termos de cartas, depoimentos e tudo, isso a gente chama de romance epistolário. Mas não é que ele escreveu um romance epistolário legal demais, né? A História Secreta de Twin Peaks, eles seguem a linha fragmentária, assim, até meio pós-moderninha, da série, da série de TV, né? E apresentam uma narrativa composta de dossiês, feitos de vários documentos, como recortes de jornais, diários, trechos de livros, arquivos classificados do FBI, e trocentas outras miudezas super interessantes. Todos esses documentos, que narram a história local de 200 anos, cerca de 200 anos passados, né, na região de Twin Peaks, e também nos envolvendo eventos nos Estados Unidos, né, até os dias atuais, eles foram coletados por um misterioso personagem chamado de O Arquivista. E é o mistério da identidade, quem que é esse arquivista, né, da identidade desse arquivista, que impulsiona a narrativa do livro, e ajuda a impulsionar a narrativa da novela. A gente não sabe quem que é o arquivista, e aí que você vai tentando descobrir quem que é. É um dos personagens da série de TV, viu? É um dos personagens, mas lê lá a história secreta pra descobrir. O dossiê, ele acaba nas mãos de Gordon Cole, o agente do FBI interpretado pelo diretor David Lynch na série, né, aquele que tem problema de ouvido, ah, que fala alto assim, ah... E ele repassa para a gente T.P., que também tá na terceira temporada, não vou revelar quem é a T.P., vocês vão ver na hora, eu chamo de Mulher Serpente, né, a T.P., que também participa da terceira temporada do Twin Peaks. A T.P., né, ela é responsável, inclusive T.P., olha só, Twin Peaks, T.P., doido demais, né? Ela também é responsável pelas anotações nas beiradas das páginas, dando um ponto de vista racional pro livro, porque ela é absolutamente descrente em relação ao sobrenatural. O livro tem uma atmosfera misteriosa e interessante, com Mark Frost interligando eventos estranhos na região de Twin Peaks com eventos históricos. Tem muita conspiração, tem muito esquema, assim, sem querer dar spoiler, mas é meio... Meio arquivo X, tem um climão arquivo X, assim, na narrativa. E, olha, eu tô assistindo a terceira temporada. Pra quem realmente curte Twin Peaks, curte as maluquices do David Lynch, eu recomendo ler a história secreta. Vai ajudar demais a entender, a compreender quem é aquela explosão atômica, o que é os Woodmen, aquela maluquice toda, ajuda muito a entender. Além de arredondar vários personagens, por exemplo, a Log Lady, aquela mulher que tem aquele pedaço de madeira, né? Nua na história secreta, inclusive a atriz morreu há pouco tempo, uma pena, né? Mas na história secreta tem a história da Log Lady. Aí, quando você assistir, você vai dizer, gente, que interessante, porque vai arredondar mais o personagem. O outro, aproveitando essa farra do Twin Peaks, eu também escutei... tem um audiobook curtinho, de 45 minutos, que é do detetive, né? O Cooper, o agente Cooper, falando dele mesmo, assim, né? As gravações, é uma mistura de gravações, tem coisa nova, da primeira temporada e da segunda temporada, bem legal também. Esse audiobook é 45 minutos, assim, é fácil de encontrar. E mais o Diário Secreto de Laura Paula, aproveitei pra ler. Por algum motivo eu não li, quando... lá nos anos 90, não sei por quê. Eu sempre li pra caramba, tudo de Twin Peaks, e isso passou batido. Eu acho que eu tinha ele pra ler, mas... acabei não lendo, mas li agora. Eu achei muito legal, muito legal mesmo. É o Diário Secreto de Laura Palmer. Então vamos ver a sinopse do Diário Secreto. Jovem, linda, amada e brutalmente assassinada. Quem matou Laura Palmer? A pergunta que assombrou os fãs de Twin Peaks nos anos 90 já pode já ter sido respondida. Porém, a face obscura de Laura Palmer e de sua cidade natal jamais abandonou o imaginário de gerações de leitores que foram seduzidos pelo universo sinistro criado pelo diretor David Lynch e Mark Frost. Coitado, Mark Frost também foi um dos que criou. O pessoal esquece. Com o lançamento da tão aguardada terceira temporada do seriado, 25 anos depois do seu último episódio, Laura Palmer jamais esteve tão viva e nunca foi tão assustadoramente sedutora. Então, eu, até mesmo em termos literários, não vou fazendo minha resenha aqui do Laura Palmer, o Segredo de Laura Palmer, eu gostei muito do livro, fiquei até impressionado, até mesmo em termos de literários mesmo. O Diário Secreto de Laura Palmer, ele descreve de maneira bem direta a impotência de uma adolescente frente à sexualidade masculina adulta e como é que o constante abuso nas mãos de adultos molda e perverte uma sexualidade nascente. O livro é bem gráfico, lembra um pouco uma versão ficcional do clássico Cristiano e F, que é também um clássico dos anos 80, mas é a história real, e descrevendo em detalhes o crescente vício de drogas, de cocaína da Laura Palmer e ela vai entrando no submundo da prostituição em Twin Peaks e o ódio que ela sente de si mesmo pela culpa do desejo que ela provoca nos homens que a abusam. E também tem um lado meio sobrenatural ou psicológico de loucura, que é a presença daquele terrível, uma entidade, uma coisa, um homem que ninguém sabe o que é, chamado Bob, que causa essa pressão, esse ódio contra ela mesma, depois a gente descobre pelo menos uma parte de quem que é esse Bob. O livro traz a voz de Laura Palmer, um mito, ou a musa sombria por trás de Twin Peaks, que é uma voz narrativa cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de culpa, desespero, perversão, uma sexualidade pervertida, e um desejo de morte, e de alguma forma um desejo de auto-redenção e de perdoar-se a si mesmo. Me impressionou muito a qualidade literária do texto e a investigação profunda da corrupção da inocência, que esse é um tema clássico de Twin Peaks, e o desenvolvimento de uma sexualidade extremamente perversa e autodestrutiva de Laura Palmer. Tem cenas do livro que são fantásticas, muito bem escritos. É uma pena que a Jennifer Lynch só escreveu esse livro. Ela, pelo que eu li nos blogs dela, parece que ela meio que traumatizou, ela fez o filme Boxing Helena, que eu inclusive acho interessante, é bem forte, e aí ela meio que traumatizou e tal. Agora parece que nos últimos cinco ou dez anos, ela estava retornando ao cinema, mas ela devia escrever, voltar a escrever, porque ela manda muito bem. Eu recomendo esse livro até para quem não conhece a série, para quem curte romances e livros confeccionais assim, bem pauleira, bem fortes. Laura Palmer é um... E o livro também mostra como Laura Palmer é um dos personagens mais complexos das séries de TV, dessas séries de TV comerciais, que já foi apresentado. A Laura Palmer eu considero como uma espécie de percursora de personagens complexos e multidimensionais, como Tony Soprano, Walter White, ou os personagens da série de televisão que é a minha favorita, que é o The Wider e tudo, que são personagens que têm várias camadas, vários... muitos conflitos internos e que demonstram e mostram diferentes faces, né? Laura Palmer foi uma espécie de percursora disso. E o mais interessante é que esse livro dá voz a ela e na série você só sabe dela através da impressão que ela causa nos demais personagens. E é isso aí. Fica aí a dica, a história secreta de Twin Peaks e o diário secreto de Laura Palmer. E assista a terceira temporada de Twin Peaks, eu estou adorando, é muito doido, muito massa. E convido todos vocês a visitarem lá. Então esse foi mais um Nitro Leituras e convido vocês a visitarem o meu blog, o Nitro Blog, que é o meu blog de dicas, resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritos e edições. Basta entrar em contato, os preços são acessíveis. Também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça também, visite aqui, aqui no YouTube, o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal de dicas diárias de inglês, com várias dicas, tem podcast, tem aula de gramática, aula de vocabulário, pronúncia, dica como é que aprende inglês sozinho com a internet. E aguardem o Marca da Caveira, que é o meu primeiro livro da trilogia de romances de fantasia sombria e adulta, Legião, para a editora Redbox, que é a editora que publica o jogo de RPG Old Dragon, além de um monte de outros jogos, cujo cenário de campanha, Legião, a Era da Desolação, eu sou co-autor e que deve sair em breve pela editora Redbox. Eu trago aqui no Nitro Blog. E vamos continuar lendo, pessoal, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!